Acima de tudo o que eu diria às mulheres que estão relacionadas com todo o terreno, é o mesmo que diria todas as mulheres em termos gerais. Nós temos que trabalhar muito para conseguir vencer os nossos objetivos. Temos que ser muito inteligentes e temos que utilizar o bom senso como principal instrumento de trabalho. E com essas coisas nós conseguimos vencer muitas barreiras e ultrapassar muitos obstáculos. E conseguimos chegar onde nós temos que chegar.